Olá, ouvintes, seguidores aqui do nosso podcast, o podcast do Portal Minas. Eu sou o Rogério Anício, editor do Portal. Estamos aqui hoje com mais um episódio, lembrando que sempre trazendo temas de relevância para os mineiros e assuntos importantes que acontecem no cenário nacional. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tema que impacta diretamente a nossa economia e, sobretudo, mexe no bolso dos brasileiros. Nós vamos falar sobre a reoneração dos combustíveis, que passará a valer a partir do próximo dia 1º de março. Agora, quando eu falo reoneração, pessoal, seria a volta dos tributos federais na composição do preço do etanol, da gasolina e do óleo diesel, que passarão a ficar mais caros a partir de 1º de março. Veja bem, a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, ela tende a elevar o preço para o consumidor final em uma faixa de R$ 0,69 por litro de gasolina, R$ 0,26 por litro para o etanol e R$ 0,33 por litro para o óleo diesel. Isso quer dizer que, pelo lado do consumidor, pessoal, a reoneração, essa volta dos tributos federais no preço do combustível, ela vai aumentar o preço nas bombas e, consequentemente, a inflação, já que o valor dos combustíveis, ele causa impacto em uma série de produtos e serviços que são comercializados aqui no nosso país. Praticamente 90% da nossa cadeia de transporte de produtos e também de serviços, ela é baseada aí nos combustíveis fósseis, né? São aí a gasolina, o óleo diesel e também no etanol. Agora, o governo federal, no caso o governo Lula, ele está comemorando aí, pessoal, um acréscimo de R$ 50 bilhões por ano aos cofres públicos com o advento aí dessa reoneração dos tributos federais. O problema é que são R$ 50 bilhões que são retirados aí do bolso do consumidor brasileiro para se fazer sabe-se lá o quê com esse dinheiro, já que a precariedade dos serviços públicos aqui no Brasil, ela é notória, né? E o nosso país, ele parece ser um país assim, igual saco sem fundo, né? Quanto mais dinheiro, mais dinheiro precisa para sustentar uma máquina pública cada vez mais inchada e a partir desse ano de 2023 se tornou mais inchada ainda, haja visto que o atual governo Lula, ele aumentou o número de ministérios e, consequentemente, aumentou aí o número de cargos, né? Para ocupar esses ministérios, secretarias, gerências que estão sendo criados aí. Então, acho que nada justifica você tirar dinheiro do bolso do cidadão, nesse caso aí, no caso do preço dos combustíveis, para injetar esse dinheiro numa máquina pública cada vez mais pesada, cada vez mais inchada e que não vai trazer, como não vem trazendo retorno algum para a população. Aí cabe e caberá aí, você que está ouvindo aí o nosso podcast, fazer essa avaliação, se você acha certo, né? Retirar dinheiro do seu bolso, né? Retirar dinheiro do bolso do cidadão em forma de imposto sobre os combustíveis, encarecendo os combustíveis e esse dinheiro retornar para o governo federal, sendo que não há nenhuma contrapartida de enxugamento da máquina pública, de contenção de gastos, de sacrifício para fazer com que esse dinheiro retorne de forma efetiva em serviços públicos para o cidadão. É importante destacar, pessoal, que essa volta de tributos federais sobre os combustíveis, ele é um assunto, como eu disse, que ele vai afetar diretamente o bolso dos brasileiros e vai impactar a economia como um todo, né? Vocês vão ver aí, como consequência, é um efeito, digamos, um efeito dominó, né? A partir do momento que o combustível sobe de preço, quem vai ao supermercado também percebe um aumento no preço dos alimentos, nos serviços de transporte, nos serviços de aplicativo, quer dizer, vai ficar tudo mais caro. Então a gente vai ficar de olho aí nas próximas movimentações e vamos trazer aqui atualizações para vocês. Se você gostou do nosso episódio, eu te convido a continuar conosco. A gente estará sempre aqui no Portal Minas trazendo um novo podcast, com um novo tema, com um novo assunto. Se você concorda com o que a gente falou aqui hoje, o meu Instagram, Rogério Anício, está disponível, você entra lá e dê lá a sua opinião. Se você não concorda também da mesma forma, o importante é participar. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado por nos ouvir. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço. E aí